Então, vamos aqui. Os bicos foram batidos, eles estão instalados de novo. Botei outro parafuso diferente. Não apertei igual um cavalo que não precisa, isso aí não vai voar daí. Cabo de vela e velas novos, tá? Passadinha aqui. Eu usei um cabo Bosch. Essa nomenclatura aqui, ó. E as velas foram essa nomenclatura aqui, ó. Tá aí. Tá aqui o esquema do aperto na caixa. Aqui são as velhas, que estão aí dentro. Vamos ver agora a partida, como é que fica. Deixei ele encher a flauta, porque como eu tirei o bico, a flauta esvazia. Já armou a bomba uns três vezes, dá para encher a flauta já. Vamos lá. Sensor de rotação, que eu falei. Esse carro não vai pegar. É, pegou. Achei que ia dar bug. Tá com o escape todo aberto, tá vendo? O barulho do escape. Isso aí vai dar um erro de leitura de sonda, né? Nossa, então ela não vai trabalhar redonda, não. Vou botar o scanner para ver como é que está funcionando, o que está aqui, o que está dando e tudo. Deixei ele disparar o ventilador, para poder entregar o carro satisfatório, né? Então vamos lá. Acabou de arrumar o ventilador aí, e aqui eu tenho erro de corpo de borboleta, temperatura d'água, sensor de temperatura d'água, tudo intermitente, tá? Temperatura do ar, uma falha que não está no código, na base de dados dessa scanner aqui, mas é o P1122, que eu vou ver o que é. Uma falha do corpo de borboleta, que é 1121, deve ser a mesma relação, mas tudo bem, vamos lá. Sensor de pressão, map, né? Posição de acelerador, tudo intermitente. Um presente, é Fan2, que é velocidade 2 do ventilador. E AC, compress, press, high. Pressão do ar-condicionado muito alta. Eu vou limpar as falhas agora. E vou ver o que que volta. Somente o erro do ar-condicionado, tá? Então, vamos acompanhar aqui o data stream, que é o tempo real aí. Vamos ver aqui... Pressão do coletor. Que é o que estava com erro, né? Temperatura do ar, temperatura da água. E ângulo de aceleração. Vou pegar esses quatro parâmetros aqui, para eu ficar vendo aqui. A pressão do mapa aí, está dentro, tá? 3 bar. 360 milibar, está dentro aí. Temperatura do ar, 36 graus. Está dentro, está quente aqui hoje. A carro está parada aqui, beleza. Temperatura da água, 89 graus. Está ok. Ângulo da borboleta está variando ali. Pequeno, ok. Vamos ver. Vamos... Vamos... Fazer os parâmetros variarem aqui do bar e da borboleta. Borboleta. Armoveleta do ventilador, 91. Borboleta variando, normal, ok. A pressão do coletor também, lendo, beleza. Ele deu uma subida, porque a armoveleta do ventilador, para poder segurar a tensão do carro. Acaba aqui a admissão do motor aumenta também. Beleza, ok. A carga maior. Despertura do ar moveu. Aparentemente normal, tá? Ventilando normal. Aí o que a gente faz aqui? Para não dizer que... Finalizou sem finalizar. A gente tem aqui ainda que trocar o líquido de arrefecimento. A tampinha que ele pediu do modo, eu não vou achar essa tampinha fácil. Não sei onde está. Está bem difícil. Coloquei o líquido de arrefecimento aqui. Estou testando. Por enquanto não baixou. Está um tempão aí. Deixa aí. Aí falou assim, não. Vê esses guiches do vírus. Lavador de para-brisa aí, porque está ruim. Eu tirei aqui, olha. Soltei o ventilador para-brisa. Soltei os parafusos e tirei. Olha o tanto de massa que o cara deixou aí dentro, cara. Olha só, bicho. Caramba, velho. O cara pintou. Foi uma beleza. Pintou o carro todo, né? Meteu tinta em tudo. Aí o cara vai e ainda deixa... Essa massa aí ali dentro. Parecendo... Massa de parede. Sei lá que bicho é esse. Negra é porco, bicho. Como é que os caras fazem um negócio desse no carro do cara, velho? Olha, como o dono pediu para eu ver o esguinte do para-brisa, eu tinha que testar o fusível. O fusível do para-brisa é esse aqui, olha. Esse trinta aqui, tá? Ele está bom? Tá, quer ver, olha. Eu coloco minha chave de teste aqui nele. Deixa eu virar a chave aqui, olha. Opa! Na luz do extremidade do fusível, a luz acende. Então, quer dizer que o fusível está inteiro. Está aí, olha. T-43, lavador de para-brisa. Aqui na frente também ele tem uma caixa de fusíveis, mas não é o caso dessa aplicação aqui. Vamos colocar ela de volta aqui. Soltei aqui o para-barro, olha. Parafusinho Allen. E aí, olha. Aí a bomba. Aí eu testei aquele chicotinho ali. A ponta que está ali, olha. E está vindo o sinal. A bomba estava travada. Essa bomba aqui, olha. Esguicho. Aí o que eu fiz? Eu botei ela na bateria e dei um choque nela na bateria. Paf, paf. Ela voltou a funcionar. Agora está filé. É só botar de volta. Já economizou aí. Pensa que tanto que eu sou um cara legal. Vamos lá. Virar a chave. Resolvido. Oh, louco. Agora é só montar de novo a capa. Essa mangueira aqui. Vai aqui, olha. Vai aqui na pontinha do esguicho aqui. Que vai distribuir para os dois. Bem. Arrefecimento testado, ok. Pinto de ar trocado. Bicos foi só checado. Não precisa se limpar. Porque eu não vi que lá está belezinha. Ali você nem mexe. Piora. Você vai arrancar a peneira. Quando está ruim, você arranca. Mas ali a peneira está boa. Você vai querer fazer reemersão. Melhorado está zerado. É só para dar piora para a vida. Ali está dentro do tolerável. Beleza. A qualização está ok. Está para ir. Nenhum carro de performance. Belezinha. Velas trocadas. Cabos trocados. Estou aqui em terceira marcha. Quarta marcha. Passei o scanner. O único erro que deu foi do ar-condicionado. Né? Porque eles conversam em rede aí. Uma rede de comunicação. E vamos aqui no bom e velho calçamento de pedra. Opa! Ele não pediu para o engenharia de suspensão. Mas dá para o barulho, hein? Deu uma viburada ali. Incrível. Aqui até que não faz. Na curva ali, deu uma vibradinha. Não sei se afundou a suspensão. A mola supapou. Olha, o morcedor me segurou. Mas aqui está até... Tranquila. Agora... O morcedor não está resolvendo muito impacto. Eu estou conversando trêmulos, para você perceber, né? Já está meio fraco o morcedor. Aí, deu uns papinhos aqui. É bom ver a suspensão depois. Ou logo. Mas o que foi visto para ver foi o falhamento. Foi que ele estava fumando. Ele não estava fumando. Ele frio. Eu vou fazer uma fumacinha, porque é álcool, né? Mas fumando, fumando não está. Já testei aí. Não está falhando. Está normal agora. Lembrando que ali na capa, naquela capa do file ali em cima, ela tem um parafusinho. Ele vai no corretor de admissão ali, aquele plástico. E ele tapa um buraco. Se deixar assim, aquele parafuso, o pessoal deixa. Fica dando uma falta na entrada de ar.